Deixa eu dar uma analisada aqui pra ver se a gente passa alguma estação destruída. Ih, rapaz. 27k, cara. Quanto? Poxa, eu tô com 27k. Tá forte, hein, cara? Só que aí eu vou ter que tirar a karma daqui, ó. Vai ter que ser... Ih, tá nóis, caiu folha muito. Tem que ser o Zequinha, mano, porque a karma, ela é inútil, né? Vamos tentar com o Zequinha aqui nesse mapa? Ó, tem dois aí. Deixa eu ter algum ali junto pra dar o efeito de... Não tem. A karma vai pra 27k, hein, mano? Mas bloqueia a cura, né, cara? Vamos tentar com o Zequinha. Caramba, Zequinha, tá precisando de contrato, hein, velho? Pra tá evoluindo aí, ó. Tá sinistro a coisa assim, hein, velho? Zequinha é muito bom, tá? Vamos lá, pular essa nossa... A primeira animação. Beleza? Ó lá, tudo bloqueado. Bloqueada a cura. Ih, tchau nóis. Pronto. Coloca o Zequinha e dispara o Zequinha. Eu vou esperar a habilidade do Zequinha carregar, cara. Até o máximo. Agora se eu disparo mais preciso, né, ó. Ai, cara, eu vou fazer o que esperar. Aqui tem um bombástico, mano. Esse bombástico é complicado, tá? Pera aí, já lança a da torreta de novo. É, deixa eu esperar carregar a habilidade do Zequinha. Beleza? Ó lá. Bombástico. Deu, deu. Cara, ele explodiu ainda, mas não tirou muita vida, não. Ué, ele não vai carregar, não, Zequinha? E aí, Zequinha? Tá. Eu vou utilizar essa aqui mesmo. Tem que ter o outro, mano. Vai lá. Beleza? Já deu um disparão ali nele. Ih, rapaz. Olha o leme, o indomável ali, ó. Atacou. Ih, não acredito. Aí, ó. Proma. Você voltou na hora certa, hein? Passou a vitória. Ah, tá vendo? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Certo demais. Caramba, da hora, hein? Conseguimos passar. Zequinha, tô falando, mano. Enchou a habilidade ali no máximo, na hora certa, cara. Beleza? Beleza? Ver aí se a gente ganha mais alguma coisa. Tá bom. Já evoluímos mais um nível aí, né? Agora vem o contrato ali com o leme, o indomável. Ah! Eu quase fechei o jogo aqui, sem querer. Se eu conseguisse pelo menos evoluir o John Connor, né? Vai lá. 6.500 aí de experiência. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos para o próximo mapa. Beleza? Ver se eu consigo passar mais um aqui, ó. Essa daqui... Equipamento Robusto da Vida Passa. Hã? Equipamento Robusto da Vida Passa. Reduz o dano de armas brancas em 40%. Aqui é bloqueada a restauração. Causa dano mercenário e bloqueia a restauração. Tá. O que eu faço aqui agora, galera? Ah! A Karma seria uma boa aqui, ó. Será que passa desse jeito? O Zequinha... Vamos tentar com o Zequinha primeiro, cara? Vamos tentar com o Zequinha primeiro, ó. Aí eu colo... Não, não. Melhor, ó. Aqui eu coloco... Ele. E aqui eu coloco ele. Causa dano... Tá. Bloqueia a restauração. Vamos tentar com o Zequinha primeiro, né? Conseguiu passar ali de uma forma tranquila sem ele, né? Vamos ver agora. Cadê a expedição? Cadê? 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 Aí, ó. Eita! Fica, velho! Não, não passa não, velho. Que esse, cara? Olha isso, mano. Tanto de Colossus. Tô todo zumbido. Vai lá, Zequinha. Conto com você, velho. O Zequinha é monstro. Vai, galera. Beleza? Vamos continuar aí, ó. Ó, 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 ó. Ó o monstro vindo. Ó o monstro vindo. Toma um tirão. Ih, rapaz. Não acertou o tiro nele, não? Na hora que ele usou a habilidade, eu soltei o tiro. Ah, mas vê se pode, rapaz. Espera, não pode esperar a... A surrita. Tá, vai... Atirei, Zequinha. Coloca aí a surrita de novo. Bora, 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 bora. Aí, ó. Esse aqui já era também, tá? Opa! Vai lá, Zequinha. Espera que eu vou esperar ali, é... A sua habilidade pra atacar nesses... Bonitinhos mansos ali, ó. Vai atirando neles aí, por enquanto. Beleza? Cala, garoto. Vocês conseguem, hein? Aê, mano. Toma. Fazer logo a eliminação desses aqui, né? Que são chatos pra caramba. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Rapaz. Tá ficando cada vez mais complicado isso daqui, tá? Olha lá, toma. Esse aqui é monstro. Olha lá, Zequinha. Confio em você, viu? Confio em você, mano. Pronto. Coloca isso aqui de novo. Espera aí. Toma. Aê, cara. Será que é só essa a horda? Vai vir mais uma. Vai vir mais uma, não é possível. Que foi desse jeito, assim. A gente passou desse jeito. Ah, vai vir mais... Ah, e veio, viu? E veio mesmo. Vai, galera. Nossa, e veio que veio mesmo, tá? Vai lá, Zequinha. Toma. Rapaz. Caramba, mano. Essa é a última, né? Caraca, doiderado. Você tá ficando, é maluco? Toma. Vai que tá legal. Tá legal, tá legal. Tá passando, tá legal. Adiciona. Tá. Toma. Perfeito. Tem tempo. Essa é a última horda, né? Agora é a última, não é? Não, não é, não. Caramba, velho. Não, não, não. Como é? 5 hordas agora, pô? Que isso? Que isso? Não vai dar tempo, não. Você é louco, doiderado? 5 hordas, né? Toma. Não, agora eu fiquei com medo. Essa é a última, né? É louco, cara. Passou, mano. Passou, galera. Passou, hein, velho. Pensei que não ia passar, não. Porque não é que foi. Essa. Pronto. Agora eu acho que a gente já tem tudo, tá? Vamos lá. E, galera, tem um bugzera maroto aqui, ó. Pra você poder tá evoluindo a minivan. Tem vídeo no canal ensinando o bug da minivan. Só que ele é secreto. Então você pode tá entrando nos grupos aí e pedindo o link, tá? O vídeo para o bug aí vai tá na parte aí do assentamento, tá? Vai ter uma lista aí. Você pode me chamar no PV também, eu mando aí pra você, tá, galera? Você precisa ter todos os itens necessários aqui pra evolução, ó. Eu tenho todos. Beleza, ó. Vai preencher todos os itens aí, tá? Preenchemos todos, tá? Vamos ao level, ó. Tá vendo, ó. Level 14. Vai clicar em finalizar, tá, galera? Clicou em finalizar, subiu o nível aí da minivan. Olha que veio até fácil isso daqui, ó. Tá? Eu vou ocultar a tela aqui e eu vou fechar o jogo completamente. Eu vou realizar a colagem de pasta, tá? Ou você pode tá realizando aí a limpeza de dados. Pra quem joga no iPhone e desinstalando e instalando o jogo novamente, tá? Aí os recursos... Ó, eu já fiz o procedimento desse jogo carregar aqui. Aí quando você voltar, os itens do assentamento ele vai gastar, tá? Porém, é... Os outros não, tá? É... A engrenagem... O circo... As peças eletrônicas ali, material eletrônico. Entendeu? Entre o outro ali... Outra é... Folha de ferro? Deixa eu tirar aqui a imagem. É folha de ferro, né? Essa ela vai gastar. Material do assentamento gasta. As borrachinhas também vai gastar. Aí é do Mr. M também. Ele até mandou print uma vez, né? Ah, mas o Mr. ele tá todo... Ele tá todo... Bugado, né? O Mr. Agora o Manão é o novo. Agora deixa eu lá pegar o outro... O outro recurso, tá? Cadê lá? O material ali, o peça de motor. Deixa eu já pegar a lista aqui. Vou mostrar pra vocês a lista, tá? Mais fácil. Entendeu? Eu dei, ó. Todos os itens que precisa da minivan. Cadê ela? Aqui, ó. Não, não salva não. Aí entrou na base. Deixa eu pegar... Era oito, né? Voltar. Aqui, ó. Tem todos os níveis da minivan. Game... Olha aí, ó. Ai, caramba. Aqui tá... A base que a gente pegou. Aqui, ó. Tá no nível 14? Ó, foi esse que a gente fez, né? Peraí, 14. Foi esse daqui, ó. Pra evoluir pro 15. Foi esse daqui, né? 16, esse daqui. E 17, esse daqui, ó. Eu acho que eu não vou ter as coisas de ferro. Preciso tá farmando, hein, mano? Vamos ver, então. Gente, eu acredito que eu tenha, tá? Então, aqui tem tudo. Essa daqui também vai preencher tudo. Cadê? Olha, preencheu tudo. Concluído. Clica. Ó, vocês viram que evoluiu, né? Os materiais voltaram pro meu inventário. Eu nem mostrei, né? Vou pegar essa daqui. Evoluiu de novo. Mais um nível da minivan. Tá? Ela vai ficar a falta desse daqui, ó. Ó. Vocês viram que evoluiu, né? Eles voltaram tudo, tá? Não acabei não mostrando ali os itens que estavam no inventário. Voltou dentro da minha moto. Ficou dentro da minha moto, tá? Nossa, mano. Minha moto tá lá do... Voltou pra moto, cara. Depois eu mostro quando você voltar lá. Beleza? Ó, aqui gastou esse daqui. Acredito tem 12. Esse daqui é 12 também que pediu ali, né? Das forças de ferro, cara. As forças de ferro tem 10. É 12 que tá pedindo? Não tem mais nenhuma, não? Eu pego das mensagens, tá? Vamos lá. Vou colocar esse daqui, ó. Cadê o outro mapa? Deixa eu ver quanto a gente ficou de poder. 27k. Caramba. Cadê o outro mapa? Ponte Esquadrão. Aqui tá 31. O último mapa tá com 23. Esse aqui eu acho que a gente consegue passar, ó. Vou adicionar a Karma aqui mesmo, ó. Ela enche a vida dos bonitinhos. Certo. Madara. Sorteio e evento 11 e 5, né? Eu não posso esquecer, tá? Hoje tem um evento lá no Undaus. Deve ser complicado fazer a base dessa aí. Uau. Dona aqui. Beleza. Já vou me preparar já pra... Pra encher, pra curar. Ah, desmatou o Kondor, velho. Cara, eu também sou muito esperto, viu? É como eu sou esperto, viu, mano? Era pra eu ter enchido a vida dele ali, ó. Aconteceu isso da última vez, né? Ele não aprendeu. Não é só que ele não aprende. Eu acho que eu vou até... Não, vamos tentar, tá? Eu ia sair. Mas eu acho que assim a gente passa. Eu acho que a gente passa. Espera aí que ele vai explodir, ó. Não tem problema não. A Karma te cura. A Karma tá quietinha ali no canto dela, né? Na última live também aconteceu a mesma coisa. Se não focar na Karma, é óbvio a mim. Se não for ninguém lá e encher o saco dela. Fala quietinha lá que tá tranquilo. Consegue passar aqui desse jeito assim, ó. Na hora que chega o zumbido pra ir pra cima dele, já é pra eu ligar a cura da Karma. Entendeu? Porque ele vai explodir, ele vai morrer com a explosão. Tem que tá com a vida cheia ali pra ele não morrer. Tá claro. Caramba, viu? Hora da pra caramba, hein, Chuchu. Vamos lá. A galera que tá chegando aí não se esqueça do like, tá? Deixa o likezão aí pra fortalecer, tá? Se tiver dúvida, eu deixo no chat aí também. Eu não tô nem tirando dano. Inclusive, isso é até bom. Exploda mesmo. Exploda aí, ó. Tá, vou encher a vida de novo. A Karma tá com a vida quase cheia. Já não. Não, não. Passa tudo dia. Já causou um dano na Karma ali, ó. Passa-se demais. Passa-se demais. Pode fazer um corte da pescaria dos... Dois bagres dourados? Top! Te acho, Dark. Tá com 30k de pontos. Como assim rápido, né, Gold? 30k de pontos aonde? Aqui na expedição? Até que horas dá pra fazer o bunker bravo três vezes? Ixi, até amanhã, meio-dia, se você quiser, né? Mas tá fazendo aqui na... Olha, 20, hein? Eita, pega! É tipo a... Nossa, me travou geral aqui, viu? Vai cair muito? Tá, vamos confiar desse jeito. Ataque mercenários com a Katarica. Ataque primeiro. Eles voam em cima do Zequinha, cara. Vamos colocar o Leme. Ele vai em cima dele e quebra a barreira. E a gente utiliza a torrita. Essa é a estratégia. Será que funciona? Não sei, vamos ver. Essa do assentamento fecha a parede e tudo mais aí. Ah, tem vídeo no canal? É simples. É um rodízio, né? Pra você poder tá utilizando aí, ó. Ah, isso. Aí ele vai lá pra cima do... Do Leme ou Indomável. É pra quebrar a barreira, cara. Não tô acreditando que eles não tão que... Olha lá, ó. Ah, não. Eles... Eles... Ó. Impressionante isso. Eles... Eles simplesmente ignoraram... Aê! É, os planos funcionou. Olha lá, mano. Simplesmente eles vão ignorar a barreira e... Você viu? Ele foi pro lado. Pra que serve essa barreira então, caramba? Você foi pro lado da barreira, velho? Você viu? Ah, mano. Essa barreira não tem vídeo nada, não. Beleza? Bom. Mas o plano funcionou, tá? Essa torreta ali, ó. Agora eles foram... Vai lá, cara. Me deixa essa vida aí, liderar. Demorou... Ah, foca nele aí, ó. Mata ele. Mata ele. Perfeito. Tá? Vai lá, caramba. Manter todo mundo aí com a vida cheia até o final. Cezar. E aí? Não adianta ter escudo não, cara. Você vai morrer. Olha lá. Fora tudo em cima. Solta a torreta de novo aí, meu irmão. Mais uma vez. Ah, morreu. 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 Morre não. Aí. Soltou a torreta. Agora você pode ir embora. A torreta aí. Galera. Ó. Pronto. A vida tá cheia, né? Tem chance pra esses zumbis. O Conor vai matar todo mundo. Tem chance. Ganhamos aí o que tava faltando, hein? Olha que legal. Tô longe de chegar nesse nível aí. Olha só. Vamos pegar essa cura do personagem. Tô perdendo coisa demais. Só pode, né? É a karma. Tem que ter a karma. Bora para o surteio, então? Olha o leste. Beleza, leste. Em que posso ajudar? Geleias. Foi pra casa de mensagens? Deixa eu ver. Foi pra casa de mensagens, tá? Vou pegar logo ela aqui, ó. Galera, vamos logo lá pro sorteio. Eu vou ler o minivan aqui mais uma vez. Ó, caraca, mano. Primeiração agora veio... Veio te linda. 2.900. A gente passa, mano. Deixa eu dar um outro save aqui, galera. Eu acho que a gente tem todo o material, né? Já fui lá buscar. Tem 10 lá. 10 aqui. Perfeito. Isso, comemória. Foi divertido. Deixa eu abrir aqui o Nightboot. Pra ele poder estar realizando o sorteio. Vai, galera. Porque 11 horas eu tenho que estar lá, não dá, ó. Vou fazer um outro save aqui. Qual que vai ser a palavra-chave de hoje? Palavra-chave de hoje pode ser cripto. Como que se escreve cripto? Super cão. Ô, louco. Bora lá. Colocar cripto. Cripto. É com K que escreve cripto? Colocar cripto. Super cão. Ó, mais uma vez, tá? Vou adicionar os itens todos aqui primeiro, tá? Tem que ter todos os itens. Clicar em finalizar. Caleza? Olha, dá até pra evoluir mais isso daqui, viu? Olha só, era pra eu ter lá na base pegado todos os itens logo, né? Vou fechar o jogo completamente agora, galera. Vou realizar a colagem de pasta, tá? Os itens do assentamento gastam, mas os outros não. Esse aqui economiza muito aço. Ciclânio. Transmissão do Tenka TV. Qualquer coisa que não for do assentamento, ele não vai gastar. Cripto. É o super cão. É com K. Cheguei na hora certa. Olha lá. A hora que tá chegando aí. Seja bem-vindo. Vamos que vamos parar com o sorteio. Achei que era com C. Cripto moedas. Vamos tirar a prova aqui agora. Eu vou entrar no... Ô, cara, a tela tá na frente. Deixa eu entrar aqui, ó. Cripto. O super cão. Deixa eu ver como se descreve. Tô super cão. Vocês erraram feio. É com K e Y, tá? Vou colocar a tela aqui que eles já fazem o sorteio, ó. Deixa eu ver se carregou o mapa aí, tá? Vou botar a tela aqui normal, tá? Ó, os itens... Isso aqui ele... Os assentamentos... Ó, deixa eu botar. Ele gasta, tá? Provavelmente deve ter pegado a mensagem de novo, cara. Ele vai retirar de algum local que você tem, mano. Se você tiver, é claro. Se tiver, não tira. Agora o restante aí, ó. Evoluiu, tá? E os materiais que eu utilizei pra poder tá... Tá evoluindo, voltou. Retra. Ah. Transcrição e Legendas Pedro Negri